E aí pessoal do Youtube, eu sou o David Tech News e vou trazer mais vídeo pra vocês No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Apple iPad 2 que não será mais fabricado, não será mais produzido O que isso significa Davi? Ele não será mais atualizado e não será mais fabricado, simplesmente isso Mas a via Apple não é conhecida por sempre atualizar os seus aparelhos ao máximo, claro, ela atualiza até o ponto que dá O iOS 7 é muito pesado, tanto que bugou o iPhone 4, quem tem o iPhone 4 não percebe o mesmo desempenho com o iOS 7 A Apple está tentando corrigir, mas até o dia 14 de 2 de 2014 que é o dia que está sendo gravado este vídeo Não resolveu, quem tem o iPhone 4 e está com o iOS 7 está reclamando de tudo, não está com a vida feliz Então galera, a questão maior é, ele será descontinuado, ele é um aparelho de 2011, ele é um aparelho com processador fraco É diferente dos Androids que são descontinuados podendo receber atualizações Ele já foi descontinuado sem poder receber atualizações, é o limite da qualidade Ou seja, se atualizar perde total qualidade até o ponto exigido Então é a coisa de dizer, ah eu não vou atualizar um Galaxy S2 por exemplo para Android 4.4 Não, ele poderia ser atualizado, mas ele não foi porque a empresa não atualizou, a empresa descontinuou Porque quis, não é questão da Apple, tá? Pelo menos é o meu ponto de vista, pelo menos é o que eu vi em um determinado site Mas galera, a questão fundamental é essa O iPad 2, apesar de ser descontinuado, ainda está encontrado numa faixa boa Você pode vendê-lo, juntar um pouco mais e comprar um novo tablet Uma coisa que eu prezo na Apple, ela permanece e os valores, os valores são inalteráveis Se eu não me engano, se eu estiver falando a palavra errada, por favor, me desculpem Mas a questão é, um Android por exemplo, ele é comprado em menos de um ano Ele diminui em 70% do seu preço, tá? Um ano, dois anos, um ano e meio Já a questão da Apple não, ela consegue manter o preço durante muito tempo Deixando o aparelho valorizado, tá? Então, quanto mais caro um aparelho, mais ele é valorizado Neste quesito que eu estou falando dos mafões, tá? Não vamos para outros casos não, para eu nem integrir no meu vídeo, pelo amor de Deus Então é isso, galera, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês A parte de dois vezes continuado, isso é ruim, isso é bom Mais opinião de cada um, mas eu deixei bem claro E expressei os motivos, tá? Pelo qual a Apple está fazendo isso Se gostou, deixa o like, favorita o vídeo e inscreva-se no canal Participe das redes sociais do canal, o link está na descrição Isso aí, galera, falou Eu sou o David Tec, tudo sobre tecnologia e informação Porque conhecimento é tudo E aí